Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital Bink nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do Revolut Revolut esse que faz pouco tempo que chegou ao Brasil diga-se de passagem ele já chegou muito muito mais depois que o n26 o n26 já tá no Brasil já faz aí um bom tempo e também está aí com um entre aspas uma fila de espera mas o que parece é que a fila de espera do Revolut está andando a passos largos a passos tão largos que muitas pessoas já estão sendo a convidadas a abrir a conta digital do Revolut e receber o seu cartão que nesse primeiro momento é um cartão ao que indica de débito e ao que parece mesmo chegando depois o Revolut vai ser lançado ainda primeiro que o n26 se você levar em consideração que o n26 ainda tem alguns bugs no aplicativo e também algumas coisas a serem resolvidas na questão do atendimento ao cliente entretanto o Revolut está aí já abrindo conta dos seus clientes algumas pessoas recebendo o cartão a expectativa do Revolut agora fica pela questão da função crédito se vai ser liberado se vai ser acessível como que vai ser aí mais ou menos a média de limite que vai ser aprovada para esses cartões e se realmente eles vão trabalhar trabalhar com crédito mesmo se não vai ser um outro tipo de crédito ou se vai ser o cartão de crédito mesmo que vai ser disponibilizado temos que aguardar para ver se realmente tudo isso vai se confirmar ou se eles simplesmente vão querer trabalhar somente com débito como funciona geralmente em outros países vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.